Da mesma forma que, para você abrir uma porta, é necessário que você tenha uma chave com os códigos específicos que vão abrir aquela porta, da mesma forma é a riqueza. Existem códigos que precisam ser acessados para que a riqueza seja manifestada em sua vida. Levando isso em consideração, o que você pensa ser o maior de todos os códigos da riqueza? Qual é a sua opinião sobre isso? Bem, eu penso que o maior código da riqueza se resume na seguinte sentença, fazer com que a riqueza goste de você ou se acostume com você. Ainda dentro do exemplo da chave, você concorda comigo que ela possui códigos? Concorda comigo ou não? Claro que sim, né? Mas quando se fala sobre abrir portas de possibilidades, que neste caso é a riqueza, os códigos se transformam em princípios. E esses princípios te fazem acessar a frequência desejada. Eu vou te dar um exemplo. Há mais ou menos cinco anos, eu queria ir viajar. Eu e minha esposa, nós queríamos ir viajar. Só que a gente não conseguia por vários motivos. O carro estragava no momento que a gente poderia ir viajar. Nos faltava dinheiro. Acontecia uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E a gente acabava não indo viajar. Por vários motivos. Só que teve uma vez que eu fiquei tão indignado, porque já fazia algo em torno de dois anos que a gente não viajava. Pro Rio Grande do Sul. Eu moro em Santa Catarina. E o que eu fiz? Enquanto eu e minha esposa, a gente tomava um chimarrão, eu falei pra ela o seguinte. Vamos decidir de viajar tal dia? E ela ficou um tanto... Achou estranho por eu ter falado aquilo. Então eu falei pra ela o seguinte. Vamos decidir que a gente vai ir tal dia. Porque todas as vezes que a gente fica esperando a oportunidade certa, parece que as coisas não acontecem. Parece que não rola. Então vamos decidir que a gente vai ir tal dia. E vamos dar o nosso melhor pra conseguir viajar até tal dia. Eu peguei um caderno e uma caneta, como eu sempre faço, quando eu tomo esse tipo de decisão. Coloquei na nossa frente. Peguei o calendário no celular mesmo. E falei pra ela, que dia nós vamos ir? A gente decidiu o dia. O que a gente precisa pra fazer uma ótima viagem? Daí a gente estudou, daí uma estudada. O que a gente precisava pra arrumar o carro, fazer algumas coisinhas que precisava. Assim como os gastos que a gente teria na viagem. A gente estipulou 10 mil reais pra fazer a viagem de forma tranquila e voltar, ficar lá um tempo de forma tranquila. E o que a gente fez nesse tempo? Depois de ter tomado a decisão, a gente agiu com compromisso. Nós fomos até a escola dos nossos filhos. Nós avisamos lá a secretaria, a professora dos nossos filhos que eles iriam faltar de tal dia até tal dia. E qual outra coisa que a gente fez? A gente fez um agendamento pra arrumar o carro, algumas coisas que precisava. Por exemplo, trocar os pneus, fazer balanceamento de geometria. Então a gente fez tudo isso antes da viagem. Só que a gente ainda precisava dos 10 mil pra fazer a viagem e voltar tranquilos. Resumindo a história, a gente conseguiu mais de 10 mil em menos de 20 dias. E por que eu tô te falando isso? Presta atenção no que eu vou te falar. Todo ser humano tem uma escolha diária a fazer todo santo dia. Ele tem uma decisão a fazer todo santo dia. Essas escolhas, através de princípios que você vive, te fazem estar em uma certa frequência. Essa frequência, ela pode ser tanto positiva como negativa. Pode ser de abundância ou escassez. A decisão que eu e minha esposa tomamos pra irmos até o Rio Grande do Sul viajar, durante uma semana e pouco, a gente saiu da frequência que a gente tava sempre de dar desculpas, sempre de acontecer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e entramos na frequência do compromisso. Nós nos comprometemos em ir. E encontramos formas de conseguir o dinheiro para ir confortavelmente. Pra gente chegar nesse resultado que a gente obteve nesse tempo, nós tivemos que viver alguns códigos diariamente. Só que antes disso veio a decisão. Meu amigo, minha amiga, não tem a ver com a situação em que você se encontra. Eu tenho um monte de história triste pra te contar. Também, eu sei que você também tem histórias pra me contar. Essa que eu acabei de compartilhar contigo, foi uma história bacana. Nós conseguimos. Não é sobre o que você passou, ou os desafios que você passa neste momento. Mas entenda que o segredo pra fazer com que a riqueza se aproxime de você, está na decisão que você toma todos os dias. Eu vou explicar de outra forma. Pense que, Todos os dias você tem um poder de decidir entre duas portas que levam a dois caminhos totalmente diferentes. Na porta número 1, tem uma placa na parte superior da porta. Imagine aí. Tem uma placa com a seguinte descrição. Presta atenção. Nessa primeira porta está escrito o seguinte. Presente divino. Prosperidade e riqueza. Na porta número 2, tem uma outra placa na parte superior com outra descrição. E está escrito o seguinte. Consequência negativa. Pobreza e falta. Na porta número 1, que leva ao caminho do presente divino, você tem a oportunidade de colher estes presentes. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Tá bom? Porta número 1. Você tem o poder de colher estes presentes aqui. Vai lá. Número 1. Liberdade para agir apesar dos medos e preocupações. Número 2. Controle emocional segundo o que lhe acontece. Número 3. Boa saúde mental e física. Número 4. Sede e aplicação de conhecimento. Número 5. Decisão pessoal e consciente sobre a sua vida. Seu trabalho e sobre a quantidade de bens materiais. que você deseja ter. Que você deseja ter. Já na porta número 2, que leva ao caminho das consequências negativas, existe um preço a ser pago. E esse é o preço que você terá que pagar se não escolher entrar na porta número 1, que leva ao caminho do presente divino. Preste atenção. Primeira consequência. Medo e preocupação que paralisam o seu agir. Número 2. Reações negativas, animalescas, frustrações, sentimento de incapacidade. Número 3. Mentalmente e fisicamente não saudável. Número 4. Não aplica o que aprende. E número 5. Manifestações automáticas, diversas, que muitas vezes levam a limitações, pobreza, ciúme, inveja, raiva, ódio. E a falta de fé em Deus, na vida, nas pessoas e, a pior de todas, a falta de fé em si mesmo. Bem, é possível que você tenha se identificado com alguma ou algumas dessas consequências negativas. Ou quem sabe todas, não é mesmo? E quer saber? Tá tudo bem. Mesmo que você tenha se identificado com as consequências negativas da porta número 2, Isso é uma ótima notícia. Sabe por que é uma ótima notícia? Pois a conscientização... O que é conscientização? É estar consciente sobre algo. Nesse caso, se você se identificou com a porta número 2, não tem problema nenhum, não há vergonha nisso. A conscientização é a luz da verdade sobre onde você está neste momento. É o primeiro passo que te levará para as riquezas, ou qualquer que seja o fim que você deseja. Preste atenção nisso. Conscientização. Da mesma forma que não há como você conquistar o que você não sabe querer, não há como mudar algo que você não confessa que tem. Estar consciente sobre o como você está é o primeiro passo. A pergunta que eu quero te fazer é... Você quer assumir sua verdadeira identidade de prosperidade, riqueza e abundância? Sim ou não? Bem, se a resposta for sim, você precisa tomar uma decisão. Amanhã? Claro que não. Neste momento. E qual que é a decisão? De entrar na porta número 1. Prosperidade e riqueza. Toda vez que você toma uma decisão e decide trilhar no caminho dessa decisão, fazendo tudo que estiver ao seu alcance, é incrível como você assume uma nova forma de pensar e agir. A decisão é um dos códigos mais poderosos que você tomará posse neste processo de criação de riqueza. Pois quando você decide que vai sair do ponto A para ir ao ponto B, você deixa de pensar no nível de consciência do ponto A. E você começa a pensar no nível de consciência do ponto B. Está fazendo sentido? Até porque não há como, segundo o que diz Albert Einstein, eu acredito que essa frase seja dele, não há como solucionar um problema através do mesmo nível de consciência que o gerou. A decisão, meu amigo e minha amiga, te faz pensar diferente, te faz agir diferente do que você está acostumado a agir. Quando você toma uma decisão, você sai de uma frequência e entra em outra frequência. Lembra que eu falei antes do meu exemplo? Quando nós estávamos nessa frequência de que a gente não conseguia ir viajar, as coisas viviam acontecendo para validar essa crença nessa frequência. Quando nós decidimos entrar na frequência do compromisso, quando nós decidimos entrar na frequência do compromisso, presta atenção nisso, na frequência do compromisso, e fazemos coisas que iriam validar essa crença aqui, as coisas começaram a acontecer. E essa soma, pensar de uma certa forma, mas agir de uma certa forma, é o que gera os resultados propriamente ditos. E ainda dentro do poder da decisão, eu vou te fazer uma outra pergunta. Você decide entrar na porta do presente divino? Que te leva ao caminho de prosperidade e riqueza? E aí? Note que existe uma única decisão aqui. Se você não decidir entrar na porta número 1, o que resta é a consequência negativa. Pobreza e falta. Ou seja, a porta número 2. É você quem decide. Bem, se a sua resposta for sim, eu peço que você faça a seguinte declaração aqui abaixo no campo dos comentários. Escreva o seguinte. Eu decido trilhar o caminho da prosperidade e riqueza. Eu tenho uma mente de riqueza. Faça essa declaração aqui abaixo no campo dos comentários. Eu decido trilhar o caminho da prosperidade e riqueza. Eu tenho uma mente de riqueza. Faça isso. Tá certo? Ficou entendido? Bem, eu espero que sim. E depois, me conte como foi tomar essa decisão. Eu aposto que alguns que estão aqui assistindo, tremeram na base quando decidiram tomar essa decisão. Porque tomar decisões é um desafio grande. E é por isso que muitas pessoas não saem dessa frequência e entram na frequência que querem. Justamente porque é um desafio muito grande. Deixa eu te mostrar uma coisinha aqui. Olha que bonito. Veja só esse manual. Os códigos da manifestação. Os verdadeiros ensinamentos bíblicos sobre como manifestar sucesso e prosperidade que foram mantidos em secreto. Olha que legal. Não se preocupe que eu não quero te vender ele, tá? Pelo menos não vou te vender ele hoje. Em outro momento, quem sabe. Até porque esse aqui vai virar um livro em breve. Só que eu decidi entregar este manual de forma gratuita. Junto com uma super aula ao vivo, também gratuita. Onde eu vou revelar a combinação secreta da manifestação. E o que é isso? Eu vou discutir sobre três códigos ocultos na Bíblia que foram mantidos em secreto. E que, se compreendidos de forma correta, podem te fazer atrair sucesso, prosperidade e qualquer coisa que você deseja. Não importa o que seja. Bem, este encontro vai acontecer no meu canal no YouTube, quinta-feira agora, dia 9 de dezembro, às 20h20. Além de compartilhar os códigos secretos da manifestação, assim como este manual em PDF e um outro material em áudio, em MP3, também de forma gratuita. Eu vou gerar uma oportunidade única, que fará você avançar intelectualmente dois anos em poucas semanas. Não acredita? Bem, participa do encontro. Lá você vai entender o que eu estou falando. Será uma verdadeira virada de chave. Bem, o convite está feito. É só você clicar no primeiro link aqui da descrição, fazer o seu cadastro gratuito e aguardar o grande dia. Assim que você se inscrever, você já vai ganhar um material riquíssimo em áudio, em MP3, que vai te preparar mentalmente para o nosso encontro ao vivo, quinta-feira, dia 9 de dezembro, às 20h20, no horário de Brasília. Este material é fantástico, tá bom? E hoje mesmo você já pode ter acesso a ele. Tá certo? É só você clicar no primeiro link. Bem, eu vou ficando por aqui. Te deixo um forte abraço e te vejo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.